Maravilhosa, que bênção que essa igreja investe nos adolescentes, investe nos jovens, né? O mundo precisa ser impactado com jovens, adolescentes que são ministrados cheios da palavra de Deus, dos princípios bíblicos, pra fazer a diferença, amém? Paizinho, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque pra nós é um privilégio, é uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, pra bendizer o teu nome, pra louvar, pra dizer que só tu és santo, ó Deus, pra dizer que a tua presença no nosso meio é muito bom, Senhor Jesus, nos sentimos alegres, nos sentimos confortados, Senhor Deus, e nós queremos continuar nesta noite dizendo, só tu és santo, tu és o Senhor dos senhores, tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio, e nós queremos bendizer e engrandecer o teu nome, Senhor, continue recebendo os louvores, porque o Senhor é digno de toda adoração, obrigada, Senhor, por se fazer presente neste momento conosco, amém? Os irmãos podem sentar. Eu quero começar cantando umas músicas bem conhecidas, mas que falam muito aos nossos corações. Pra onde iremos nós, se somente Deus tem a palavra de vida eterna? Nós precisamos nos posicionar e, assim, eu sei que é difícil a gente ir na nossa idade, não sei na idade de vocês, vocês estão na média de quantos anos? 15, 16, minha idade, essa sua faixinha, mas, assim, Deus é quem nos capacita, independente da nossa idade, independente da nossa força, porque a força vem dEle, é de nós fazermos a diferença por onde passarmos, amém? Então vamos cantar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel é o quê? Enche-me até transportar, eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti, Até transportar, pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel, enche-me, enche-me até transportar, Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti, até transportar, pra onde iremos nós? Nós só tu tens a palavra de vida eterna, pra onde iremos nós? Nós sabemos que Tu estás aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus, Venha até nós, Deus, que o Senhor possa fluir de nós, Espírito Santo. Sabemos que Tu estás aqui. Eu sei que Tu estás aqui. Eu sei que não me deixas. Gente, eu quero pedir mil perdões, mas eu não tô conseguindo assim, me segurar, não tô conseguindo controlar as minhas palavras, Porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus que está fluindo de nós, que desce púlpito pra igreja. A presença dEle é real neste momento, permita que Ele faça a diferença na sua vida, Permita que Ele faça a diferença na sua vida, na sua família, na sua escola, dentro de você, por onde você passar, Que todos possam reconhecer que Ele é o Deus de todo o universo, Aquele que governa, aquele que cuida da sua família, aquele que cuida dos seus sentimentos. Ele está aqui, eu posso sentir a presença dEle, e mesmo que eu seja pequena, que eu seja jovem, Eu posso declarar que Ele é o Deus de toda criatura, eu posso estar aqui à frente, Porque é Ele que me capacita, é Ele que tira todo medo, é Ele que traz a paz que excede a todo entendimento, É Ele que traz a paz que excede a todo entendimento aos nossos corações. Ele está aqui, eu tenho Jesus. O que você tem? Eu posso ler em seu turno, né? Eu posso ler em seu turno, né? Eu posso ler em seu turno, né? Temos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Eu nunca vou me desafiar. Intimidente a me transformar. E queremos nós. Nós somos dependentes de Cristo Santo. Intimidente a me transformar. Intimidente a me transformar. E lembra? E aonde iremos nós? Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora agravar em meu coração. Que Tu és o Deus, és minha salvação. Eu sei que me chamaram aqui pra ministrar. Mas é o Espírito Santo de Deus que está ministrando nesse lugar. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Eu sinto a Tua presença, Senhor Jesus. Tu és real. Tu és real, Espírito Santo. Toque os nossos corações, Senhor Jesus. Renove as nossas forças, Pai. Nós somos vasos, Deus. Precisamos ser voltados por Ti, Espírito Santo. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Deus. Para sentir o Teu Espírito Santo. Então, capacita-nos, Senhor Jesus, a descansar em Teus braços. Porque sabemos que, nas dificuldades, o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Eu posso descansar em Ti, Espírito Santo. Eu posso descansar em Ti. O Senhor sabe aquilo que nós passamos. O Senhor sabe aquilo que precisamos. O Senhor sabe de todas as coisas. Porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações, Espírito Santo. Então, cuida de nós, Deus, para que nós possamos descansar em Teus braços. Obrigado, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Amém. E a minha mãe contou um pouco do meu testemunho a última vez que eu vim aqui. E sempre me lembro... Toda manhã eu me lembro porque eu sempre tenho que calçar o aparelho que eu visto na minha perna. O Espírito Santo diz assim para mim... Filha, não desanima. Nunca questione o que eu faço na sua vida. Porque isso é uma marca do meu poder na sua vida. Para que todos possam ver que você poderia estar morta há um tempo atrás. É 15 anos atrás. Mas eu te trouxe vida. E Jesus Cristo veio para dar vida em abundância. Então não questione daquilo que o Senhor faz com você. Porque Ele sempre irá te socorrer. Não importa o quão longe você for. Não importa o quão profundo você cair. Nada é distante para o amor de Deus. Nada é impossível para o Deus que me tirou da morte. Que deu tantos testemunhos para tantos jovens, para tantas pessoas que estão aqui nesse lugar. Eu quero convidar minha mãe a cantar comigo essa música. Marcela Merrimo Vamos ver,amyi aqui. . Amém. 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 Aleluia. 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 Sadrach, Mizarre e Avelineicos Eles não aceitaram adorar a outro Deus A não ser o nosso Deus Por conta disso Eles foram lançados Na fornalha Mas quando eles foram desafiados Que aqueles homens falaram E agora, será que o seu Deus vai te salvar? Eles falaram, olha Nosso Deus pode nos livrar da fornalha Mas se Ele não quiser nos livrar da fornalha Ainda assim Continuaremos louvando a Ele Servindo a Ele Porque Ele é o único Amados, e eles entraram naquela fornalha Confiantes de que Deus era o Senhor deles A despeito da circunstância Estavam totalmente rendidos A vontade soberana de Deus Eles não tinham certeza Que seriam livres daquela fornalha Mas quando eles estavam lá dentro E aqueles homens olhavam E falaram, nós não jogamos lá três homens? Quem é esse quarto homem? Amados, esse é o nosso Deus Que nos traz à tona para respirar Quando nós estamos já quase sufocados Pelas circunstâncias Quando a Rebequinha estava em coma Os médicos diziam para nós Todos os dias Ela não sai dessa UTI Não gere expectativa Mas nós sabemos no Deus Que nós criamos No Deus que nós criamos Porque Ele é o mesmo ontem Hoje Ele será eternamente Hoje quando eu canto com ela Isso só reforça Que os pensamentos de Deus São muito mais elevados A vontade dEle é boa Perfeita e agradável Não apenas porque Ele livrou A Rebequinha da morte Mas porque Deus mandou o Seu único Filho Jesus Para nos dar a salvação Para nos dar a oportunidade De sermos santos De escolhermos servir a Ele Quando nós cantamos Aleluia O meu coração se enche de alegria E eu sei que o Senhor está conosco Todos os dias Vale a pena nós servirmos a Deus Amém 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 Amém